Então pessoal, um debate que toda sociedade precisa saber. Se é certo, colocar abacaxi na pizza. Comece! Eu irei fazer a defesa. Então posso dizer por mim que sou a favor da existência de abacaxi na pizza. Não é uma receita obrigatória e muito menos... PROTESTO! Lá vem você novamente, Fênix. Dando essas opiniões que ninguém quer ouvir. Eu irei acusar quem come abacaxi na pizza! E se possível, pôr na cadeia. Bom, as pizzarias brasileiras adotaram há muito tempo esse ingrediente na receita. Levando os ingredientes alho, molho de tomate, queijo parmesão, presunto... E por fim, o abacaxi! Me enoja simplesmente o fato de você ter que me citar isso. Porém, te farei pensar, Veríssimo. Hum... Coisa que não parece que você anda fazendo recentemente. Esse ingrediente simplesmente não foi feito pelos italianos. A pizza é uma forma de expressar arte. Ela leva ingredientes selecionados a dedo. Uma combinação que simplesmente combinado juntos, trazendo grande sabor à sua boca. Por mais que os brasileiros não copiem com perfeição como as grandes italianas que eu comi... Eles devem respeito a essa forma de arte. Pois é ofensivo à arte e aos bons valores... PROTESTO! Aí que você se engana. Simplesmente a pizza brasileira não é uma cópia. Ela é uma adaptação aos nossos costumes. E simplesmente é uma das adaptações mais admiradas pelo povo. E por fim, acaba sendo uma forma nova de arte. Mas uma pergunta. A Francisca sabe dessas italianas que você comeu espada. Cacetada. Entre abraços, beijos e pizzas, descobrimos um atrás de salão. É óbvio que não. Eu simplesmente me referi às pizzas com receita e preparo por chefes italianos. E nem ouse falar desse mal-entendido pra Francisca. Você que vai pagar a pizza hoje? Negativo. Então vou contar sim. Filho da p... POMAGA! Rapazes, continuem com o caso. Vocês não podem ficar de gracinha. A sociedade precisa de vocês. Você chamar de arte é ofensivo. Onde já se viu? Botaram a fruta na pizza. Se me der um argumento, eu desisto. DORESSA! Simplesmente é completamente aceitável. Pois o tomate é uma fruta, não um legume ou vegetal como alguns acham. Droga! Esse fênix é um pilantra mesmo. Mas ok. Promessa é dívida. Eu desisto. Oh, que surpresa. O promotor espada aceitou. Então definimos como certo e moral. Caso encerrado. Foi bom discutir sobre isso hoje. Ao menos só existe essa atrocidade da natureza. Mas e a pizza doce? Que? Do que tu tá falando? Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo do Dublo Ataco. Pessoal, o Dublo Ataco tá passando por problemas novamente. Os donates estão bem fracos. Então peço que se você gostou do vídeo e gosta dos outros vídeos dublados e querem frequência aqui no canal. Por favor, pensem em doar um, dois, cinco, o que vocês puderem. O nosso LivePix está na descrição e também deixarei a minha chave pessoal caso você queira doar por lá. PROTESTO! PROTESTO! дет documentary têm aqui. Vou adoração. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri